Bom dia Muito bom dia, trailerandos Eis aqui uma dona de casa Que está fazendo... Minha dona de casa não existe, sai Sai Essa aqui é vida real, viu gente Pensa que é tudo sorriso Pensa que é tudo sorriso Está bem? Muito bom dia, trailerandos Hoje é dia de passeio aqui no Uruguai Punta Baixena Estamos dando uma geral, tomamos café E daqui a pouco vamos passear Vamos embora E aí galera, bom dia então Vamos lá passear Aqui é o camping e aqui do lado Essa área toda nós estamos andando aí É tudo camping Enorme Bem grande Acho que até aqui né Aqui acabou Estamos indo passear Vamos lá em Punta Baixena Agora Olha que estrada bonita Bem arborizado Bem arborizado Acho que está um calor, um sol Vamos fazer uns 30 graus fácil Então galera Ali Carlos Paes Vilaró Foi um artista que viveu aqui E ele fez uma construção Para nós vamos ver Nós vamos visitar o museu onde foi a casa dele E hoje é um complexo né Tem hotel, tem restaurante, tem museu E é uma construção Parece aquelas construções gregas né De beira de Penhasco Mediterrânea Construção Mediterrânea É bem típica E ele foi um artista da época aí dos anos 60, 70 Época de Vinicius de Moraes Então tem até uma O pessoal diz que uma parte daquela letra original da casa Era uma casa muito engraçada Foi feita em homenagem aos filhos, as filhas do Vilaró Pelo Vinicius de Moraes O filho dele do Vilaró, do artista Foi um dos caras que sobreviveu naquela queda de avião dos Andes E ele foi um dos principais patrocinadores da busca lá do pessoal Então tem bastante história aí Vamos conhecer um pouco aí dessa Casa Pueblo que chama E da história aqui né De Punta Bajena, vamos lá Então gente, essa é a Punta mesmo Bajena, ela divide as duas enseadas Uma pra lá Tem lá uma Pode ser a dona E a outra pra cá Aqui é a Pontona Leste A outra ponta ali Não sei qual a ponta aqui é É aquela pontona É aquela pontona, é que vocês não estão vendo que está cheio de prédio Abaixa aqui Vai ser um zoomzinho da pra Enxergar melhor Ó, foi rápido zoom Mas ó, cheio de prédio E aqui é a entrada do Tira o zoom aí e mostra a entrada do Museu Taier Oficina né De Casa Pueblo Carlos Paes Vilaró Ó o lugarzinho que o cara morava É só um lugar mais... E olha a casinha gente O lugar mais valorizado O lugar mais valorizado A gente pode já parar por aqui Porque... É... É... Então gente, essa é a Casa Pueblo É a construção mais famosa Mais icônica aqui A Casa do Vilaró E... Vão conhecer, tem um museu lá E olha que lugar lindo hein Em cima de um penhasco Olha a vista Chato hein Vamo lá ver Gato... Ignora... Como todo gato Gente, é muito louco isso aqui É muito... Muito legal, realmente lembra o Paulo Neruda né? É... Aquele amor pelo mar Aquelas coisas arredondadas Só que é mais Mediterrâneo né? Muito legal Então gente... A moça... Perguntei lá pra moça Ela explicou o seguinte A casa original Essa aqui onde a gente tá Ele começou fazendo a casa dele Depois... Ele dirigiu a construção do hotel Que é aquele que fica lá atrás Deixa eu mostrar aqui Lá... Aqui ele mesmo construiu e tal Lá ele só dirigiu Fez os planos Pra ficar no mesmo projeto arquitetônico né? E aqui era a Casa Atelier Ligaram o som alto aqui Era a Casa Atelier Depois com a necessidade dele Financiar as buscas do filho Que desapareceu no acidente Ele acabou vendendo aquela parte lá Pro hotel e tal né? Foi aí que foi feito o hotel Depois da morte dele Aí virou a fundação aqui Olha a história lá Será que ele era amigo do Vinicius de Moraes? Não... Todas as... As passagens tem nome de rua Essa aqui é a avenida A Vinicius... Vinicius de Moraes Onde ele... Homenageava os amigos Colocando o nome E aí Todos os outtaIC Michaels! A minha cidade E aí Tudo bem! Música 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 Tinha vários gatos, esse é um dos sobreviventes da época dele aqui, o gato velho, né gato? Música 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 São mais escuras Tudo da época que o filho estava desaparecido Mais pessimista Depois as mais alegres As coisas mais voltadas para o sol Já depois que o filho foi achado Então aí levamos para a Helena uma reprodução Obviamente não podia deixar de ser Um dos gatos do Vilarão Fala Diana, conta aí Que observações você está fazendo Ah, eu estou falando que essa coisa de sair em grupo Geralmente dá problema porque os interesses De viver uma coisa ou de outra coisa Passar o dia na praia ou ir ver um museu Cada um tem sua visão a respeito dessas coisas Então, por exemplo, eu odeio ficar o dia inteiro torrando na praia Porque será, não? Morenaça? Nossa, morenaça Aí tem gente que não gosta de ir museu Então aí fica difícil coordenar as coisas É, mas olha, é uma aula, né? Nossa, é muito legal Uma aula de civilidade, civilização De cultura, de... Muito legal E outra coisa interessante é o seguinte Ele não era arquiteto, não era nada, né? Não, ele não tinha... Só o ensino básico eles falaram Autodidata, ele tinha o primário só Entendeu? E... Eu achei que tivesse... Não, ele fez com a mão dele mesmo Achei que tivesse mandado fazer, não Foi feito Vamos lá, as manos Enfim, gente Vindo aqui tem que visitar Imperdível Ah, e tem mais um detalhe, né? Tem... Ô, Diana Tem a cerimônia lá no final da tarde? A poesia, né? A poesia que eles colocam todo dia no Cor do Sol Que é uma homenagem ao sol que ele fez, né? É, todo dia no final da tarde tem uma cerimônia Eles põem lá E eles colocam a poesia deles Você pode vir aqui no Cor do Sol com o mesmo ticket Você pode voltar e não precisar pagar outra vez Só entrar e curtir Sim Se der a gente volta Mas é imperdível, né? Imperdível Acho que vale a pena Vindo pra cá, tem que vir em casa a poesia E estamos num cacinho, óhá, óhá E estamos num cacinho, óhá, óháaaaaa Legenda Adriana Zanotto